Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho 97, 98, 99 e 100, prontos ou não, aqui vou eu Ai cadê eles, aqui não, aqui não, achei Peguei, peguei, não Peguei, ganhei Ai ai, o flapjack foi viajar e eu fiquei aqui sozinho, sem nada pra fazer Porque ai, não tenho nada pra fazer, o flapjack sempre ficava brincando e jogando comigo Só que agora ele saiu e não tem mais ninguém aqui, tá tudo vazio, ai Tô com muita saudade dele, caramba, ai caraca, eu tô com maior saudade do flapjack E pixelossauros, você tem alguma notícia sobre o flapjack? Nossa, tá chovendo muito, o que? Ai, ele tá voltando hoje, ai que legal, mas você sabe se ele vai conseguir chegar aqui sem problemas com essa chuva? Ai, tomara que sim, pixelossauros, tomara que sim, ai caraca, essa chuva não pode atrapalhar ele, mas... Ah, peraí, eu já tive uma ideia, eu acho que eu vou fazer alguma surpresa com ele, eu vou comprar, eu vou pegar, comprar não, eu vou pegar algumas lembrancinhas pra dar pra ele quando ele chegar E ai, essa chuva, só que eu tenho que achar onde que tá essas coisas, eu acho que tá no meu compartimento secreto Eu vou ver aqui, nossa, ai, não tem nada aqui, ele levou todas as minhas armaduras porque podia ser que ele, ele podia usar, né Mas eu não sei se ele vai usar na expedição, tomara que sim, né, porque aquelas armaduras que eu dei pra ele usar são muito fortes na expedição dele Vai ser muito bacana, mas eu acho que ele levou quase tudo, aqui só tem shuriken Não, não, ai, aqui não, aqui não, ai, eu acho que não tem nada aqui pra dar de lembrancinha pra ele Eu acho que tem alguma coisa escondida por aqui nessa floresta, será que tem alguma coisa aqui? Não, ai, eu não sei o que eu dar de lembrancinha pra ele, porque ele é um pirata e piratas gostam de... Hum, do que que piratas gostam? Galerinha, vocês sabem do que os piratas gostam? Eu não sei, pera, deixa eu lembrar É, é... Lembrei, lembrei, eles gostam de tesouros, principalmente quando eles estão dentro da terra E eu acho que eu sei onde tem o tesouro escondido aqui nessa ilha Eu acho que fica por aqui, mas pera, tem que ser rápido, porque tá chovendo muito E eu acho que fica por aqui o tesouro secreto que tá bem aqui Aqui não, aqui não tem nada Pera, aqui, aqui não, aqui... Ah, pera, eu errei lugar, eu errei lugar Calma, tá pura... Eita, olha o nosso amigo porquinho, galerinha Ele tá se escondendo na chuva Ai, caramba, tá chovendo muito forte, ele devia estar escondido Será que vai pedir aqui e não vai ter problemas quando eu for chegar aqui? Ai, o navio dele é bem grande, tomara que ele consiga chegar até aqui sem problemas Ai, mas eu acho que o tesouro fica bem aqui É, ele fica bem aqui dentro dessa caverna Só que eu tenho que tomar cuidado, porque aqui eu posso se machucar Então eu tenho que descer por aqui pelas escadas E... peraí Galerinha, vocês estão vendo isso? Que estranho Tem... tem umas tochas aqui O que será que acontece se eu quebrar uma tocha? Ai, 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 caramba, ai, que isso? Caraca Caramba, era armadilha Nossa, eu quase caí nessas armadilhas de terra Ai, caramba, quase morri sufocado aqui Ai, terra chata Caraca, galerinha Eu quase me sufoquei aqui com essas armadilhas de terra De terra não, de areia Mas... nossa Caraca Nossa Será que o tesouro aqui é muito bom? Porque pra ter uma armadilha deve ser muito bom o tesouro aqui Caramba Será que é por aqui? Achei Achei Achei, 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 achei Ai, eu não sei se tem Tem sim, tem sim Eu vou levar tudo Eu vou levar isso, 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 isso E isso Eu vou levar tudo isso pro Flapjack Porque eu quero muito mostrar pra ele Os... Eu quero dar pra ele, na verdade Esse tesouro muito legal E vou falar pra ele Que eu vivi uma verdadeira expedição Porque eu procurei esses tesouros E consegui achar E quase fui sufocado por uma armadilha secreta Que tava protegendo esse tesouro Mas eu consegui Então eu vou dar todos esses tesouros Super valiosos De presente pra ele Quando ele chegar de viagem Eu vou guardar bem aqui na minha caixa de brinquedos E depois eu vou mostrar tudo isso pra ele Ai, eu tô muito feliz Ai, que é isso? Caraca Caraca, que que é isso? Galerinha, vocês ouviram isso? Um barulho muito alto Acabou de vir aqui debaixo da minha casa Caraca, o que será que foi esse barulho? Eu não sei Que que é isso? Caraca, que que é... É uma parte do navio do Flapjack Caramba, mentira, mentira Galerinha Ai não, ai não, ai não Esse Flapjack, que cabeção Ele bateu um barco na minha casa Ai, caramba, 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 caramba Ele quebrou a minha casa inteira Ai, calma, calma, calma Ai, eu vou ter um infarto Ai, caraca Galera, ele quebrou a minha varanda inteira PIXELOSAUROS Você tá bem Ai, o Flapjack te acertou? Não O que? Pera aí Eu tô ouvindo alguma... Flapjack tá pedindo socorro Ai, caramba Cadê o Flapjack? Flapjack 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 PIXELOSAUROS Você tá vendo o Flapjack? Galerinha, vocês estão vendo o Flapjack? Eu não sei onde o Flapjack tá PIXELOSAUROS Você... Pera aí Tem alguma coisa aqui Flapjack Você tá preso Você... Você tá bem, Flapjack? Tá machucado? Ai, caramba Você bateu aqui no navio da minha casa E tá todo quebrado Olha o que você fez Ai, Flapjack O que? Eu vou te soltar Pera aí Deixa eu ver Nossa, caramba Ai, meu Deus do céu Você vai arrumar tudo isso aqui Você tá sabendo, né? Ai, eu ia te dar um monte de presente aqui Mas agora eu tô mudando de ideia Eu vou usar aqueles presentes Pra apagar o conserto dessa casa Porque olha o que você fez Flapjack Ai, Flapjack PIXELOSAUROS Toma cuidado com esse navio Ele pode desmoronar a qualquer momento E você quebrou a entrada A entrada não A varanda inteira da minha casa Ai, Flapjack Flapjack, você é um verdadeiro cabeção Ai, caramba Deve ser essa tempestade aí Que você tá falando, não é mesmo? Ai, é Eu sei Mas Olha aqui Eu vou te soltar aqui Mas com uma condição A partir do momento que eu soltar você Você vai construir de novo A parte que você quebrou Da minha casa E vai limpar Tudo essa sujeira Ok? Ai, beleza Flapjack Então eu vou te soltar E você vai limpar Tudo isso Ai, caramba Galeria Vocês viram, né? Esse Flapjack é um cabeção Mas Galeria Eu vou soltar ele aqui E ele vai limpar Toda a minha casa Espero que vocês tenham gostado do vídeo E deixa aí nos comentários Hashtag Flapjack Cabeção Ai, eu vou dar um coraçãozinho Pra todo mundo Que curtir Que curtir Que comentar Hashtag Ai, Flapjack é um cabeção Então foi isso Até a próxima E fui Tchau Tchau